Vou continuar aqui a campanha de Moscou, então a gente tá na segunda missão dela. Então agora a missão é em 1375, de cidade a estado. Moscou andou em uma linha perigosa, enquanto o príncipe Dmitry prestava homenagens à Horda Dourada. Ele sem ser silenciosamente forjava aliança para desafiá-la. Vamos lá. Ah não, meus nêmeses! Por volta de 1303, Moscou controlava a terra que abrangia todo o curso do rio Moscou. Suas ambições não paravam por aí. Moscou continuou expandindo suas fronteiras por meio da riqueza e não da guerra. Sua prática era comprar terras de governo de saúde, adquirindo cidades e aldeias inteiras como resultado. Como Moscou ainda era vassala do mundo de Moscou, tinha que enviar emissários para pagar tributos. E as fronteiras sempre em expansão de Moscou significavam mais e mais renda para os mongóis. Mas nem todos estavam contentes com a ascensão de Moscou. Enquanto o poder e a influência de Moscou aumentavam... E João, boa noite, campanha da manhã, exatamente. E Ivanović reforçava suas defesas vulneráveis. Sua fortaleza de madeira, o Crêmino, foi reconstruída. Dessa vez, com pedras. Mas os muros de pedra não detiveram os inimigos. Mas os muros de pedra não detiveram os inimigos. Por volta de 1368, a Lituânia enxergou uma ameaça na Moscou em rápida expansão. Unindo forças com o Principado de Tiver, desafiariam o domínio deles e atacaram Moscou. Mas a muralha resistiu e o inimigo recuou. Meu nêmesis... A tensão entre as facções não se apazigou. Em 1370, Moscou avançou sobre territórios pertencentes a Tiver e a Lituânia. Provocando uma guerra declarada. Anos de conflitos sangrentos seguiram. Até que o grão-príncipe de Moscou, Dmitry Vanović, finalmente derrotou muitos inimigos. O que a gente sabe, já está vendo. Está bem uma frescura da última live, velho. Está foda, velho. E aí, Gameno, boa noite. Acabou a escraxinha aqui, eu vou dar uma reiniciada na internet. Para ver se normaliza, um pouco. Nem comecei a live, já perdi 2% de pacote, velho. Missão tributa. Imagina que o território de Moscou crescer e devia cada vez mais tributos à Horda Dourada. O príncipe Dmitry precisaria de um fluxo constante de impostos de seus aliados para acalmar o Khan. Moscou. Rotas comerciais entre assentamentos bus sustentavam uma economia vibrante, que, por sua vez, permitia a Moscou pagar tributo à Horda Dourada. Se Moscou precisava evitar um ataque mongol, Dmitry teria que atender as demandas de tributo da Horda Dmitry. Antes que a paciência do Khan acabasse. Vamos lá, Khan. Pague aos mongóis. Pague aluguel, seu madrugue. Pague ao poder de Dmitry. Sentiu os aliados próximos na história da vida dele de 80 segundos. O príncipe Dmitry para Moscou aumentar os impostos exigidos pela Horda era por meio do comércio com cidades russ vizinhas. Mas o príncipe Dmitry precisaria manter seus mercadores a salvo de ataques de bandidos oportunistas que espreitavam pela região rural. De fato. O pior é que eu não vou poder gastar o dinheiro do que eu pegar, né? Esse eu acho que é o maior problema. Onde está aquele que está pegando madeira? Como é que tem dois? Embora o comércio de Moscou fosse forte, Dmitry poderia aumentar sua renda se conseguisse localizar outros parceiros comerciais. Bora. O pior é que o batedor faz isso para mim. Quando o batedor vem alguma coisa e a gente sai. Muito estranha a russa de muralha de pedra, né? Sai daí, meu filho. Sai lanceiro, velho. Hum... Talvez eu acho que vou colocar um portão nesses lugares aqui, velho. Não confio em deixar aberto assim, não. Vocês me conhecem, né, gente? Não dá, não dá, velho. A muralha existe por um motivo, é impedir o avanço do nível, o céu está aberto e tem um turnado. Destrua o convênio dos bandidos. Aham, aham. As rotas comerciais traziam riqueza, mas a passagem segura não era certa por conta dos bandidos que espreitavam as estradas. Protegerei o jogo, só um segundo. Só deixa eu resolver essa treta aqui. Ok. Tô vendo que realmente eu não tenho ouro, eu tenho ouro aqui no mapa espalhado. Opa. Bó de tesouro aqui também. Vou ter que dar um olé no lobo aqui, hein. Passou aqui, deu-lhe uma e... Ih cara, o lobo ficou puto que eu peguei o tesouro dele, sai correndo. Caralho, lobo acumulador de tesouro é foda, velho. Sai fora, mano. Você deve usar isso aqui, mas você vai usar o quê? Comprar ração? Outra que é com medo de baldidos. Ah, não. Ah, não. É muito louco pra mim. O pequeno assentamento em Pireslav saudou os batedores moscovitas e a perspectiva de comércio. 1.500. Mantém rotas comerciais de assentamento e proteja rotas comerciais de bandidos. Cara, eu vou tentar atacar esse daqui. Vê se dá. Tem bastante gente aqui, pô. Acho que dá. Tem três... Nossa, tem pouquíssimo tempo pra fazer isso aí. Aí azedou. Quando os homens de Dmitri localizaram Vladimir, abriram outra fonte de receita para o Grão-Príncipe. O lobo tá melhor que eu, mano. Quanto que tá vindo esse mercador aqui? 100? Ah, tem coisa de boa. 15 mercadores nesse negócio que eu consigo pegar ou que eu preciso. Talvez o banjo tenha dinheiro aqui pra mim também. Tem poucos banjos. Ok, calma. Tá calma nessa hora. Pô. Cure a galera aí, né, velho? Cure alto? Ó, rápido pra caralho cura deles, velho. Dá até dó. Já, tesourinho. Seis cento tem dois mesmos apegados. Vamos nesse acampamento aqui agora. O mercado para vender recurso por ouro é uma boa mesmo. Vender madeira, velho. Vende, 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 vende. Tá. Horda Dourada e 500. Vai rápido. Elas. Com o pagamento feito à Horda Dourada, os moscovitas podiam se concentrar em expandir seu território até o próximo pagamento. Puta que pariu, né? Sem pai, bicho. Fala pagar tributo, né, velho. Tristeza. Até em joguinhos de eletrônios é triste pagar tributo. Calma aí, tem coisa aqui, velho. Aqui, ó. 200 tesouros guardados aqui. Eu tenho centro urbano? Tenho. Vou fazer um lanceiro para pegar esse cavalo deles. Uns dois arqueiros para ajudar. O cavalo real aqui. Mas eu estou sozinho seguro, eu acho. Eu vou mandar os cavalos aqui, velho. Se esse cavalo realmente vai furar igual ao primeiro, tá de boa. Vou colocar mais arqueiro aqui, aí dá bom. A situação está bem parecida com o anterior, velho. Só que o lanceiro dele é igual ao meu. Tá, preciso de um aldeão para reparar minha... Minha torre ali, velho. O que é isso? Não vai uns maluco ainda, velho? Do nada. O que é isso? Estamos chegando, estamos chegando. Agora a galera cai pro teito meio perdendo a cidade ainda. Com o cavalo. 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 Vou voltar ali para a base para curar perto do... ...so general. Tem que fazer mais... rota comercial. Vou mandar um pouco nesse daqui Agora que tá mais longe Será que eu bati na campanha ali em cima? Deve ser de boa Vou dar uns 5 aqui E farm mais lanceiro aí Mas quem vai ser inútil pra mim? Lanceiros 6 lanceiros Mais uns cavalos aí pra casa de ataque Mais arqueiro Esse jogo tá salvando Não gosto quando salva Quanto Moscou crescia em riquezas O Khan continuava a exigir impostos Se não pagasse Dmitry enfrentaria a vingança célebre da horda Aí é foda Quanto que é agora? 1.500 de novo Caraca, bicho Na busca por aumentar o poder de Moscou O príncipe Dmitry deixou de negociar com seus vizinhos E comprou suas terras diretamente Se fosse dono das terras vizinhas Moscou seria o centro dominante do poder russo E Dmitry estaria seguro como o grão príncipe Compra assentamentos para expandir Moscou Puta, a gente tem que fazer isso Como que eu compro? Como que eu compro assentamentos, amigo? Nossa 750 Caralho, eu vou ter que pagar tributo ainda Enquanto eu pago tributo Nossa, velho Me fudei, me beija, velho Meu Deus De onde eu vou tirar tanto ouro assim, velho? Vou pegar esse equipamento aqui, velho Ah, tem que chamar o Gioto, né, velho? Será que já tinha nessa Gioto pra pedir um dinheiro? Fodeu, amigo Mano, tô mandando um monte de gente pegar madeira Que é pra eu conseguir... Vou até fazer esse negócio pra aumentar quanta quantidade de madeira que cresceu Pra ver se eu consigo aí... Ganhar mais dinheiro, né, velho? Vendendo madeira pros caras Vai ter um pessoalzinho aqui que eu esqueci, hein? Vou comprar um pouco pra ver como é que é Ah, ele vira um centro urbano O poder de Moscou crescia à medida que absorvia as terras ao redor de Columa A cidade agora geraria ouro sem a necessidade de tributar os mercadores O mercado está negociando com o Columa e retornando ao seu mercado Mas você pode entender o novo sentamento Ok, top Vou te dar uma ajudinha aqui O batidor pode voltar pra base Vamos apurar aí, amiguinho Tá, se eles vão retornar ao mercado Pode vir nesse daqui Agora que eu vou limpar com a montaça dali Tá de boa E vocês vão pegar madeira, né, velho? Vamos pegar pedra também Tem depósito de pedra aqui em cima, interessante Pra eles conseguirem as defesas Pera aí, juntam todo mundo aqui pra mandar aquela cura da hora Tá, até que pode dar uma aí, tá de boa Pode ir indo pro outro ali Falta achar um acampamento, velho Falta três Só tenho dois na minha visão Não sei qual é o jogo de estratégia de turnos preferido De turnos preferido Cara Acho que total urbano, é por turno Antes que pudesse comprar os assentamentos Dmitry precisava provar que poderia fornecer uma passagem segura para os mercadores e seus bens Beleza, vamos lá, quase direto Putz Aí eu fui beitado, realmente Tem que dar cavalaria lá, gente Se vira aí, velho Ali realmente eu te dei uma zedada, velho Tô supertente, hein Caralho Tô precisando de mais calar, vou patrulhar tudo isso aqui, velho Tô tentando de fazer isso Carbóio Carbóio Tô tentando de ter aí, mercadores Já vou resolver essa tentando de ter aí Por 2 minutos eu vou pagar os caras O agiota vai vir me cobrar Vim de madeira Hummm Caralho Tempo livre aí Caralho 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 Então vem subindo pra cá na real, eu precisava que esse batedor aqui, cadê meu batedor? Eu preciso ter que se localizar no último acampamento amigo, por que não? Tem uns lobos também enchendo o saco, ele deve estar por aqui nesse mato aqui Esse é batedor também né? Olha esse canto direito do mapa pra mim aqui Não precisa fazer mais o mercado, só fazer mais o mercador Hummm, eu tenho que mandar... Acho que não é o ouro total que ele quer, isso que é o valor que eu estou comercializando com eles Que já chegou lá Não é o valor total de ouro que eu tenho, aparentemente Pega, 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 pega Não A aldeia de Kalim estava pronta para negociar com Moscou Tá me tirando rapaz Ah, agora deixa eu ver se que o movimento está aqui Só pode estar aqui mano toque não Ó, ó, ó Pega ladrão Pega ladrão Lá que você vai fazer As pessoas semeram Como se quiser Pela Toda Toda Vou fazer Um batedor acho pra mim e... ver na moral Se não achou o chocamento fudido, velho. Tá vindo aqui de cima, velho. Mas pode ser esse daqui. Meus cavalos! Eu lancei sem querer, mas agora já foi. Eles estão emboscando esse mato aqui, velho. Chegamos. Achou o último aqui, show. Espero que isso pare os ataques, né? Para a gente derrubar aquele último ali. Fazer mais um lanceiro aqui. Dmitry comprou as terras de Troitsky e estendeu o poder de Moscou. Porém, os bandidos continuaram a ser uma ameaça nas estradas. Mas o bandido é foda, parceiro. Não, batedor! Corra por sua vida! O cano mais uma vez exigiu impostos das 300 colínguias russas. Mas desta vez o preço para manter a horda a distância era mais alto do que nunca. Eu quase estou deixando uma ordem de atacar mano, só para ver se é realmente uma preocupação Falta só um acabamento né? 5 e 6 Os caras estão agredindo no marcador, parceiro Vou dar um alô daquele lado A agora Tem mais um com um monte de bandido aqui Tem dois de marcação, mas só falta um Batedores moscovitas localizaram a cidade de Sustel e o comércio pôde recomeçar. 1.700, já vou pagar o agiota aqui vai mano. Ah, era a era de agiota mano. Se você quer entrar para o emprego minha família não gosta. Tem outro lobo aqui mano. Gente, o que vocês passaram direto do equipamento aqui? Mandei lobo pra caralho aqui no caminho. Onde vem tudo isso? Caralho, tem muito lobo velho. Dá um rolê pra cá e mata esses lobo velho. Esses caras do nada aqui agora também. Presidente? Acho que não tem nem idade para ser presidente. Então você vai ter muito tempo para pensar ainda. Só para mim ninguém vai precisar provar mais. Não se preocupe, o inimigo é de 35 anos eu acho. Agora deve ter acabado as ataques, não é possível. Tem que mandar uma patrulha aqui para pegar esses lobos chatos caralho. E aqui vem vocês matar essa galera aqui ó. E eu preciso que alguns de vocês venham reparar aqui. Ae beleza, matamos o lobo. Tem mais um escondido aqui em algum lugar. Com uma troca de ouro, Dmitry garantiu a lealdade dos governantes de Kersler. Vamos fazer uma posta avançada aqui já né. Que é perigoso, perigoso. Os caras quase derrotou toda a base aqui. Vou barricar toda essa porra aqui, mano. Vou barricar toda essa porra aqui, mano. Vou barricar toda essa porra aqui, mano. Os bandidos que lutam, hein. Os bandidos que lutam, hein. Opa. Tem cara ameaçando essa rota aqui ó. Cara, no momento que eu faço é live, velho. Todo empregado. A única coisa que eu faço é chorar no banheiro. Você vem pra cá. Cada um está vindo bandido, eu já matei com a mãe de vocês, velho. Puto no bar de sexo! Eu vou em favor, por favor. Meu nome não é todo caso. Os bolsos do coração vocês passaram! Ah! Ou você está aqui até hoje, agora? A gente está atacando aqui, se recorrendo. Ó, 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 pega lá do que eu... Tá, essa perezló que tá quase, é aqui de cima. A gente tem essa daqui, essa daqui vai acabar rapidinho, então a gente tá comprando. Vou limpar os lobos que tá de boa. Caralho! Eu não aguento mais! Os bandido que nasce do vento, mano! Assim, não, eu estou reclamando porque eu tô jogando, mas se eu for fazer mapa utilizado pra sair, pode ter certeza que meu mapa vai ter muito bandido atacando. Adoro testar a defesa das pessoas. Vai dar uma proteção só pra eu fazer aqui a parada? Eu posso comprar aqui também, vlau, perezlau. Com o ouro que havia acumulado, Dmitri comprou perezlau imediatamente. Ou perezlau, como ele disse aí. O poder de Moscou sobre a região estava agora seguro. Ah, e aí, tomando gostei em coisa, velho. Ah, você tinha que comprar quatro, né? Participados vizinhos sob o domínio de Dmitri, Moscou se tornara o poder preeminente entre os russos. Estava chegando a hora de parar de sofrer sob o jugo mongol. Então é, rapaz, vai ter que ensinar muito, viu? Prepara, vai ter que gostar muito de ciências e matemática. E aí, alguém que tá assistindo a série do Arkane lá do League of Legends? Tá da hora? Qual que é o videozinho de hoje? Fortes e Kremlins, vamo lá. A Moscou medieval, Moscóvia, era protegida por vastas florestas... Moscóvia é o nome da cidade do Ragnarok online, baseada na Rússia. Essas florestas também eram uma fonte abundante de madeira para a construção de fortes. Os Kremlins eram os fortes construídos em assentamentos urbanos. O Kremlin original em Moscou, datado no mínimo do século 12, era totalmente feito de madeira, assim como todas as construções da cidade. Para entender como esses fortes eram construídos, uma maquete está sendo feita. Mas fodendo maquete, né, velho? Moscou construiu fortes em vastos números. Também tá mandando mensagem na Steam, velho, depois de horas. Uma maneira incrível de fazer isso. Essas longas de madeira de madeira têm v-shape de v-shape no final e então podem ser simplesmente sobrevendidos em uma construção de caixa que forma uma célula. Não adiante, não adiante, só o peso de madeira vai mantê-las em lugar. Caralho! Empilhadas juntas na vertical e lado a lado... Parece eu empilhando lápis na escola fazendo essas coisas aí. Essas células que iam muros incrivelmente resilientes. Eram bem mais eficazes para suportar ataques de poderosas armas de cerco do que simples paliçadas verticais. E a construção em caixa dos fortes de Moscouvia também tinha muitas outras vantagens. A paliçada deles realmente é bem mais grossa. A paliçada deles realmente é bem mais grossa. E permite que a madeira seque. Evitando que apodreça. Ao retirar o barco, essa madeira vai durar por anos. As madeiras preparadas podiam ser armazenadas e montadas em células onde e quando necessário. E algumas células, tanto nos muros quanto nas torres da casa de guarda, não eram preenchidas com caixa. Em vez disso... Melhor emprego do mundo, ela pensa neste momento. Matou os dois ajudantes dela ali, só ouviu o brito deles. Matou os dois ajudantes. Foda. Quando a pedra não estava disponível localmente, a pedra preta era o material de escolha. Claro que a vantagem de usar pedras é que eles são fáceis e caros de fabricação. Eles são uniformes, então são fáceis de construir. E são essas pedras pretas que dão o look distinto aos castelos europeus que ainda podemos ver até hoje. Torres de pedra e tijolo podiam ser construídas mais altas do que as de madeira. Isso permitia aos defensores de Moscou avistar possíveis agressores mais rápido, agilizando a defesa. Tem medo de altura? Putz, você não serve pra ser arqueira então, hein? Aí... realmente não dá, velho. Tá linda? Não tá no hype igual a do Dota? Ah, talvez seja porque você não gosta muito da campeã. A Jinx não é famosa pra caralho, não? Uma das mais famosas. Uma das mais famosas. O príncipe Dmitry e seus aliados se prepararam para fazer um desafio histórico. O Rus levaria a luta para o exército mongol. Seria vitória ou morte? Normalmente é assim mesmo. Kulikovo, 1380. Chegando a Kulikovo, o príncipe Dmitry e o exército encontrariam forças aliadas de todos os principados leais a Moscou. Juntos, eles desafiariam mais de um século de domínio mongol. Juntos da batalha, Dmitry recrutaria soldados de aldeias próximas. Ele também cavalgaria até seus aliados que aguardavam suas ordens de batalha. Bora galera, se rebelar aí mano. Bora galera, se rebelar aí, quem vem? Fala comigo. Fala comigo que vocês brilham mano. As aldeias prometeram todos os soldados que pudessem lançar mão, fortalecendo a posição de Dmitry contra a horda. Vamos lá naquela da direita agora, que está bem longe. Super Hermós vem ser mata, exatamente. E quem vem isso conta a história. Pra ser mais pra ganhar recompensa de ouro. Eu tô com a melhoria, a gente pegar a carcaça. Aqui é caçar por caçar aí, é foda né velho. Salve, salve galera, vão trabalhar pra mim aí. Vai senhor aí. Não. Rapaz. Rapaz. Dmitry entregou as ordens de batalha aos seus aliados. Eles assumiriam a posição nos vals do rio Smoka e se preparariam para a chegada do inimigo. Com um exército leal reunido, Dmitry começou a marcha para o norte para encontrar o inimigo em batalha. Dmitry, se você estivesse no vals central, ok. Estarei indo ao vals central. Estarei indo ao vals central. Dmitry, se você for a vals central. Dmitry, se você for a vals central. A não ser que você seja a Dilma. Por que? Porque se você ganhar ou perder, vai todo mundo perder? Mas quem ganhar ou quem perder, quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo perder. Aqui no dia da criança, tem uma figura atrás, um cachorro. Há algum risco que o pau vai comer aqui, amigos. O pau vai comer e não é pouco. Porque tem gente, velho. Tem gente pra caralho, velho. Vai tá online, vambora. Dmitry supervisionaria a batalha com seu próprio destacamento de guerreiros, montando-se para apoiar qualquer cruzamento de vau que corresse o risco de ser invadido. Tá, então a gente vai ter que ficar correndo. A ver se os aliados nos vau do rio Smoga. Ok. Vai ser mais rápido mandar a cavalaria pra lá. Enquanto os tambores de guerra dos mongóis retumbavam pela neblina, Dmitry e seus homens se preparavam para a chegada da horda. Caralho, o Trau vai me atacar? Fudeu, mano. Vai ser um pouquinho treta. Vamos após a direita pra dar uma julga. Vambora, vambora. Aqui é a aliança, pelo visto, né, velho? A gente tava atando na horda, mano? A gente é a aliança. Agora eu sou mais horda, mas tudo bem, né? Pô, galera aí. Os atadores estão construindo defesas, porra. Mas não constrói aí, imbecil. Constrói na passagem, velho. Ah, não. Caso ele precisasse recuar dos faus do norte. Bo, 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 bo. Tá, tem que ir só os arqueiros pra cá. Deixa a infantaria aí. O cara falou, ajuda eu na casa? Ajuda aí na casa. Os alveuos aliados de Dimitri terminaram a construção de uma linha de defesas, as quais Dimitri poderia recuar se ele perder seus dados. Não vamos perder nada, fio. Mas assim, tá bem foda, não vou mentir, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Essa furinha área dá um adianto do caralho. Acho que eu vou deixar um dos padres aqui, velho. Esse é o meu grupo 5. E o grupo 1 é só vocês. Aí, deixa um padre aqui. Deixa dois padres aqui. Dois padres curando a esquerda. E dois no meio. Onda, 3 de 10. Ei, não participa da batalha. Eu quero que vocês morram, velho. Só tô escurando. Tá recuando, recuando. Não vai pra cima. Não, meu batalho. Não vai pra cima, não vai pra cima. Não vai pra cima. Não vai pra cima. Vou procurar o seu bracinho aqui. Espero que não. Pode voltar aqui. Cura. Vem pra cá. Cura. Ah, tem muita gente ainda, velho. Eu tô escutando o carimbombo. Nossa. E eu perdi dois sacerdotes. E bem. Ok, sem problema. Não, prefiro, inclusive. Mais inteligente, né? Reforços da superfície. Será que tem um filme dessa batalha? Que parece foda. Parece o tipo de filme que eu assistiria de batalhas. Não, tem quatro que eu apanhei só até agora. O que é isso? É só que você me põe só pra cá, é? Eu já estou começando a ficar aqui. Eu não põe nem no ação! Cara, muito mais do que é melhor! Mas nessa aqui eu devo fazer a maestria, porque eu tenho que matar um monte de jogadores com bênção a lágrima E aqui eu estou praticamente todo mundo com isso Já que está cheio de sacerdote Só que a meia do cavaleiro está se formando Ao planejar enfrentar a Horda, Dmitry havia convocado um destacamento de cavalaria para fazer uma emboscada Ele recebeu a notícia de que seus recorços começaram a chegar e aguardou o momento certo para chamá-los para a batalha Senhores para a cavalaria atacar quando for necessário Ok, preparando 8 de 40 Vão ter um momento cavaleiro do Telden aqui Lá vem os cavalos Lá vem os cavalos Você vem para cá Gente, desculpa se eu tenho um filme disso aqui que parece muito épico Alô Hollywood, cadê o filme dessa batalha aqui? Qual o Pipe? Quero ser seuионal Eu quero estar a procurar o filme da Apoio Eu quero estar aqui Quero ter uma hora de passar para pegar contra das segrediões Eu quero estar a procurar o filme da Apoio Alô, Mel Gibson! Cara, Mel Gibson! Nossa, esse foda, hein? Mel Gibson do Coração Valente, fazendo isso aqui, que fez aquele lá até o Último Homem também, foda-se que pariu, Mel Gibson, arca ele! Precisamos, velho! A gente chama aquele cara do vídeo da malada pra fazer o Dimitri lá, velho. Aquele vídeo do Dimitri que descobre alguma coisa. A gente chama esse cara pra fazer o Dimitri e ele tá no personagem, já era. Acho que precisamos pegar a parada aqui, ó. Já, já, peraí. Cheguei ali na retaguarda deles, boa. Hoje eu assisti aquele pá em dose dupla doido, velho. Que tem o Mel Gibson, cara. Que engraçado, sabe? Eu quero saber se você podia fazer uma... Mano, era só fazer uma defesa aqui, ó. Nessa ponta. Estou aqui. Puta, esse é tão genial, velho. Onda 7... Oh, dá pra fazer um sistema de ondas da hora também, no customizado, hein, velho. Já até tem mais ideia, já, velho. Tá só brincando com o customizado. Por que lança logo o customizado, velho? Pra aprender a mexer. Tem 29 cavalos, gente. Quando vocês acham que eu devo sinalizar, vocês dão um grito aí, velho. Nossa, cavalo! Acho que é uma boa agora, hein? Charge! Charge! Desesperado. Dmitry convocou a cavalaria, embora ainda não estivessem com força total. Tá de boa. Nossa senhora! Mano, eu apoiei muito. Meu amigo! Caralho, os caras mataram o fogo direito inteiro, mano. Caralho! Caralho! Nossa, o subpoio tá vazado. Nossa. Caralho, tá fugindo. Que que é isso, velho? Ah, é por isso. Trouxe aí uma manganela, velho. Esse cara trouxe uma manganela. Jogando embaixo, velho. Se a pôr acerta em área que é uma beleza. Só vai nelas, foda-se. Calma! Os números mongóis diminuíam conforme os ruas derrubaram suas tropas. Achei que tá precisando de um mais reforço, gente. Reforços da superfície! Agora tá perigoso, porque vocês ficaram atrasando essas mangranelas aí, fodeu. Só mais três ondas, hein, velho. Vamo lá. Arrúxere mireste de... Mano, tem que cavalo. Tá, aqui só tá vendo esse pringale. Opa, reforço aliados, boa. Gosto bastante. Tá, tem nem uma mangranela nesse aqui, então tá de boa. Vou aproveitar que esse aqui veio sozinho, já pega ele, velho. Deixa eu vir, deixa eu vir. Vai pra lá, vai pra lá. Tá faltando um grupo deles, velho. De costas para o Rio de Janeiro, os Guzman tiveram-se firmes em uma última tentativa contra seu inimigo feroz. Sobe aí e cura a galera, meu querido. Os feridos por todo o campo de batalha. 1 da 9. Aqui, 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 pega, pega, pega. Não, nem uma mangranela, tá de boa, pode ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixar para dar cura em era depois. Cara, com certeza eu fiz a maestria, não é possível Agora quem tá matando mais é o arqueiro, tenho certeza Não renunciarei Porém, área, bora Foi nesse dia que Michel Temer falou, não renunciarei Os anais da história Afinal de semana sempre passa voando, tem jeito Ai, agora vai machucar Agora vai machucar assim Prepara que vai doer Foda-se, queima tudo ali Ali agora, ali, 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 ali Foda-se, vai, 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 vai Agora mata todo mundo nessa porra Pela mãe, Rússia Daí que tem uma que tá tirando na torre, porque sim Pega catapulto que eu esqueci Pela primeira vez em mais de 100 anos de subjugação Os exércitos rus derrotaram os mongóis em batalha Brabo Por três dias e noites O príncipe Dmitri enterrou os mortos nos campos de Kulikovo Ele ficou conhecido como Donskoi O vitorioso no rio Dom O maluco é brabo, hein O maluco é brabo, velho O cara viu o Gengiskan vindo putaça 200 por ano num cavalo com arco e flecha em pé em cima dele, velho Falou assim, vou derrubar aquele cara ali, velho O cara é brabo, velho O que que temos aqui agora? Espadas e sabres Corte rápido O poder da Moscou medieval era impulsionado por armamentos fortes e um espírito de luta indestrutível E essa espada pesquisa a espada pesquisa A espada pesquisa Essas poderosas espadas medievais eram tão bem estabilizadas Que podiam ser empunhadas com ótima velocidade e fluidez No século XIV O melhoramento no fabricante de arco Ficou possível fazer espadas com espadas mais longas E espadas como essas, necessitando duas mãos para armar Ficou mais e mais comuns na batalha Chamadas de montantes As espadas eram usadas com técnicas marciais sofisticadas Ele tem um poder incrível e terrifício O cara bloqueava com o montante e colocando a mão embaixo do fio, velho Dependendo da força o cara corta a mão Moscou negociava com o Leste e também lutava com o Leste E foi exatamente do Leste que Moscou adotou o sabre com sua típica lâmina curva A curva na lâmina do sabre oferece um gume natural Possibilitando um corte mais profundo com menos esforço É da hora, né velho? Dá pra comprar espadas de madeira pra você treinar É muito da hora Se você achar também na sua região em aula de ninjutsu Normalmente você não vai aprender a usar do jeito europeu, né? Mas você vai aprender a usar a espada, é bem legal, cara Mas nem em jutsu ele pega todas as armas ninja da cultura asiática Bebe em tonfa, bastão, espada, kunai, toda essa parada aí você aprende, velho É muito legal, velho Música 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 Música